O estado de degradação dos mares revela que essa conexão tão fundamental que existe entre nós e o oceano está enfraquecida. O lixo plástico, que danifica a saúde do oceano, é um dos grandes símbolos desse processo de desconexão, representando 80% de todo o resíduo sólido descartado no mar. É uma coisa falar sobre o lixo que a gente encontra na praia, outra coisa é falar sobre o lixo que a gente não enxerga, que é o microplástico. Então o microplástico são pedaços de plástico menores que 5 milímetros, então aqui a gente faz análise de microplástico em sedimento, em grama marinha, em invertebrados, peixes e mamíferos marinhos. Então em todas as fases da cadeia alimentar, e ele se encontra em todo lugar. É muito raro fazer uma análise e não encontrar como que a gente vai controlar o microplástico, que é o que a gente nem enxerga. Não podemos controlar o que não conhecemos. Aí que a ciência tem papel fundamental. Entender a extensão do problema é o primeiro passo para que ações possam ser tomadas. Oi, você já está filmando? O meu projeto aqui é sobre a acumulação de microplásticos de seagrasses. Nós estamos coletando um monte de seagrins de duas espécies diferentes, para que possamos olhar para quantos microplásticos que possamos encontrar dentro dos vários tisagos de seagrins. Eu estou trabalhando com microplásticos em estômago contente de peixes. Vamos entrar na água agora para coletar os ouriços, e para isso a gente usa essa rede. Bom dia, sete da manhã, está bem frio, mas estamos indo fazer coleta de gramas marinhas para análise de microplásticos. Então, nós estamos coletando sedimentos e seagrass samples, vamos trazer eles para o labo, e então nós vamos extrair os microplásticos de todos os sedimentos e os seagrasses, e vamos ter uma comparação entre eles. Eu não estou fazendo uma transeca, mas eu estou fazendo um singular transeca de cada seagrass plot. E também vamos ver a densidade, depth e temperatura da água também. Vamos lá. Vamos começar a fazer o nosso microplásticos de seagrass. Vamos lá. Vamos misturar os ingredientes para ver o que é que é que está seagrass. E aí vamos usar o seagrass para tirar o que é que está seagrass. Vamos misturar os ingredientes para tirar os ingredientes de seagrass. E então vamos adicionar hidrogênio peroxido para decayar o material que ainda está no solução e eventualmente vamos filtrar também. So far I found about 2,000 microplastics em 2,5 meses de pesquisa, e normalmente nos encontramos entre 20 e 50 microplastics. E qual foi o número que você gravou? Eu acho que 250 em um single-sear urso. Eu encontrei microplastics em 100% de pesquisa e entre 11 e 46, com a average de 28 microplastics por pesquisa. Eles podem vir de qualquer lugar que tem plástico que entra no mar. Então a maioria deles vem de fibras de pesquisa, como poliéster ou outros textos plásticos. Alguns vem de macroplastics que acaba no mar e se despega ao longo do tempo. E alguns vem de microplastics primários, que vem de fáctricas, como aqueles merdares que definem o lixo. E é muito complicado você falar em soluções para o problema do lixo no mar, porque é um problema muito complexo, então não vai existir uma solução única. É muito fácil você criar campanha para acabar com o canudo, por exemplo, mas é muito mais difícil você investir em educação ambiental, em um mundo onde a desigualdade é um fator extremamente relevante. É muito mais difícil você abrir espaço para políticas públicas mais sustentáveis, ou até inovar em uma economia que é extremamente exploratória. Mas todos podemos contribuir para que um futuro melhor seja construído. Já que estamos na Grécia, que tal puxar esse fio de Ariadne para não se aproximar do oceano e juntos encontrarmos a saída desse labirinto? se Cansei nos preocupar com oxig junior de